O filme Apneia é a mais nova produção da Maria Fita de Cinema, uma produtora independente da Paraíba. O filme estreou em junho desse ano e foi realizado através da Lei Aldir Blanc. A nossa equipe conversou com os diretores do filme. Veja aí! Eu acho que desde o começo eu pensei no Apneia como um filme sobre um sentimento. Porque a gente não consegue defini-lo precisamente assim, sem assistir. Porque ele causa na gente sensações, ele provoca a gente a reagir. Quando nas suas cenas, na forma narrativa, na questão da própria estrutura, a interpretação do que ele é muda conforme a subjetividade de cada um. A gente não tem uma trama definida, mas a gente tem uma estrutura narrativa. Nós temos atores, porém assim, a gente não tem... Não é um filme dialogado, é um filme que tem uma interação tradicional como a gente costuma ver nas narrativas. Ele vem de um exercício de não trama, né? É uma construção de roteiro que não chega a ser uma videoarte, porque ele não está ali também muito voltado puramente para a estética. Existe alguma coisa para ser compreendida em termos de narrativa. Mas ao mesmo tempo ele não tem um enredo. Você não vai acompanhar personagem X com um dilema tal. Ele é aberto para interpretações, como o Carol falou. E acho que isso é o que torna o filme interessante, instigante para a gente e acredito que para o público também. É você extrair dele o que ele está querendo te fazer sentir, não necessariamente te fazer entender. Nós temos três excelentes atores, Futura, Valquíria e Sérgio, que se entregaram completamente para esse trabalho. E Aloísio Guimarães foi quem fez a preparação deles. Também assim, nós tivemos longas conversas, nós orientamos nos mínimos detalhes, e Aloísio assumiu com mais estresse essa preparação. Tem um porém dessa preparação que foi durante a pandemia. Então a gente não teve muito encontro desse grupo, tanto de atores com o preparador, quanto com a gente também em direção. Então foi tudo muito feito via videoconferência, via chamada de vídeo. E quando a gente se encontrou para fazer, foi mágico, porque foi a primeira vez que a gente estava fazendo aquilo ali, realmente todo mundo junto. Então acho que Aloísio conseguiu extrair de todos eles muito do que a gente queria transmitir, desse não personagem, dessa figura, que na verdade é uma figura só que transita por três corpos, três corpos diferentes. No período de pandemia, o setor do audiovisual sofreu muito. A gente perdeu, a gente praticamente parou de produzir. Então quando veio a lei audiovisual, a lei Aldeblanc, voltada para o audiovisual, a gente correu e agarrou com tudo assim que podia, escrevendo projeto, buscando parcerias. E de uma maneira ou outra, eu acho que impulsionou bastante. Esse dinheiro que entrou para que a gente pudesse produzir, ajudou bastante nas produções, aos nossos colegas poderem se sustentar por alguns meses. Foi de extrema importância para o setor, para a gente voltar a produzir também, a gente poder colocar em arte tudo o que a gente estava sentindo. E se sabe que em 2018, 2019, a Paraíba estava vivendo um boom de longas metragens. A gente, inclusive, saiu crítica nacional falando da primavera do cinema paraibano. E a pandemia veio e cortou isso. Quando a gente estava chegando no nível de produção, que até então era só de curta-metragem, a gente sempre produziu muito curta aqui. E quando chega nessa primavera dos longas metragens dos paraibanos, vem a pandemia e para tudo. Então, as leis Aldeblanc e agora no futuro também, esperamos a Paula Gustavo também, elas vieram para dar esse gás de volta, fazer a gente tentar retomar e fazer essa primavera voltar a ter flores, voltar a trazer bons frutos culturalmente para o nosso cinema. A gente estreou no mês de junho, junto com outras obras da Aldeblanc e de Campina Grande. E de lá para cá, a gente tem escrito o filme em festivais. E a gente está esperando, já que é um processo meio lento, entre vocês escrever e sair resultado de festivais. Mas a gente está esperando principalmente os festivais paraibanos, que acontecem mais para o final do ano. Então, estamos nessa expectativa. A gente tem o arroba Maria Fita Cinema, que é o Instagram da nossa produtora, que a gente sempre atualiza com todas as notícias de todos os filmes que são feitos pela produtora. Então, em breve, a gente espera estar publicando alguma coisa por lá também. Thank you. . . . . . . . Legenda por Sônia Ruberti